What's up, guys? How are you doing? Ei, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Rony Monteiro, uma alegria estar com vocês aqui no Educa Recife. Nós vamos falar com o pessoal do Travessia hoje, com a ajuda de Billy e Bia na produção, Bruno, que nos traduz maravilhoso, e do professor André Risselliano. Estamos começando mais uma aula de língua inglesa. Pois é, gente. Lembre sempre que estamos aqui juntos tentando compensar o prejuízo da pandemia em nossas vidas. Ou seja, com muita tecnologia da comunicação, você usando o aplicativo do Educa Recife, você interagindo com a gente pelo aplicativo ou pelo próprio YouTube, você vendo nossas aulas não somente do Travessia, como tudo, do EJA, do Oitavo, do Nono, do Sétimo. Por quê? Porque tudo só vai somar para a gente e nossa hashtag, como sempre, o professor Rony sabe bem. Que é o quê, professor? Nós somos melhores que um vírus? Strong! Fortes! Vamos lá! Tema da aula, I am not John, que deixa claro ali o tempo verbal, tanto de verbo to be quanto de simple present, como be careful, tenha cuidado. Nós estamos num mês em que você precisa se conscientizar o mês que você sabe. Você precisa ter cuidado, questão do novembro azul, se você já tem aí uma idade, não tenha medo. Esse dedinho de prosa com o médico, ele é bem necessário, não precisa mandar flores no outro dia. Então, só entende aí que você precisa, tem ali um PSA para você poder fazer. não vai, logo, finalmente. Você primeiro tem um PSA para fazer, depois tem uma outra ação, se aí for realmente identificado algo na sua próstata, é que você vai ter algo mais invasivo. Não é suficiente, não é necessário, não é de impacto, não é inicial. Então, apenas vai, detecta se você tem problema ou não, se não tiver, graças a Deus. Vamos cuidar para as coisas e juntos, let's do this. Vamos fazer isso. Quando a gente fala let's do this, nós temos também algo aqui interessante, que é o do de forma imperativa. E a gente também vai estudar isso hoje. Vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre inglês hoje. Começa a nossa aula com um adendo, com uma informação, que é the family tree, a árvore da família. Então, se você não conhece a árvore da sua família, aqui nós temos algumas informações. Family. E aqui a gente começa com eu falo, o professor André traduz, tá? Traduz não, repete, que vocês têm duas nuances de pronúncia aqui. Family. Family. Father. Father. Ó. Sopa de salsinha sem sal. Fala fátia, Hernão, pelo amor de Jesus, que assim eu morri. Father. Z. Father. Mother. Mother. E aí a gente vai trabalhando assim, tá? Father, mother. Father, mother. Isso. Depois aqui temos pai e mãe, aqui agora nós temos filho e filha. Agora é o professor André que fala e eu repito para vocês. Son. Son. Daughter. Daughter. Brother. Brother. Sister. Sister. Olha aí, ó. Filho, filha, irmão, irmã. Ok? Então, uma árvore genealógica aqui para vocês saberem como colocar as coisas. Uma das nossas atividades é você ir em casa, responder isso daqui com o nome dos seus parentes, tá? O nome do seu pai, de sua mãe. Você como filho de repente com sua irmã. E aí, mais uma vez, irmão, irmão, ou então se a sua família é maior, não sei quantos tem aí na família que você tem e que você participa, tá bom? Então, você pode usar frases. My father, alguma coisa. My mother, alguma coisa. E aí você vai usar o verbo to be na forma afirmativa para fazer isso. Ó. No simple present, ele conjuga dessa maneira. Eu sou. E aqui nós temos pronomes, né? Ó. Se tu é a criança, se tu é o filho, tu vai falar com eu, né? Escrever com eu. Mas se tu queres falar para o teu pai, teu pai não é tu, é ele. Então, tu pode escrever. Father is coming, ou he is coming, né? Ele está vindo. Pai está vindo. E aí você pode fazer frases, montar frases. Ou ele é meu pai. Ele é meu pai. Você fica bem à vontade aí, tá? Vamos lá. No grab to be conjugado aqui, eu vou falar do professor André, repete. I am. I am. You are. You are. Você está vendo a tradução aqui do lado, né? I am. Eu sou, eu estou. Eu digo I am a teacher. Eu sou um professor. I am at school. Eu estou na escola. Então, eu sou da minha função. Estou onde eu estiver, né? O verbo to be, ele é ser ou estar. Então, tem essas duas nuances. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. Lembrar que aqui a gente está falando de singular, segunda pessoa. E esse último you are aqui, a gente está falando de plural. Segundo a pessoa do plural, tá? Inglês são iguais. É. A escrita mesmo, a pronúncia é a mesma. As situações aqui, uma vai ser singular, outra vai ser plural. É facinho. Depende da frase. Isso. Então, vamos lá. Forma negativa do to be agora. A gente vai colocar o not nas frases, tá bom? Então, perceba. Onde eu disse I am, eu vou dizer I am not. I am not. Isso. Onde eu disse you are, eu vou dizer you are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They are not. E aqui eu tenho, em toda situação, o não entrando nas frases, tá? Ali eu disse eu sou, aqui eu disse eu não sou ou eu não estou. Em sentido é o que vai... O sentido é o que vai dizer se eu sou ou se eu estou, tá? Vai diferenciar só o sentido das frases. Então vamos lá. Alguém faz uma ligação e a moça diz assim, ó. Listen, I'm not married. Alguém liga, ó, você é tal pessoa, aqui nós estamos ligando de tal loja, não sei nem onde. Eps, calma. Listen, I'm not married. Escuta, eu não sou Maria. Essa é a pessoa que você está procurando aí, tá bom, ok? Perdão, gente. Eu não sou Maria. Então alguém atende o telefone e fala assim. Uma outra frase aqui agora. Que também mostra o tempo presente, ó. I am not, mostra o tempo presente. Eu não sou, tá? Mais uma frase, o tempo presente. It is snowing, but I am not cold. Está nevando, ó. It is. Está nevando, mas eu não estou com frio. Ah, bexiga. Nevando. Meu sonho é ver neve, o professor André já viu e teve claro nas mãos. Me mate de inveja. Vamos lá agora. Professor André, por favor, faça a leitura. Abre aqui a tela, por favor, gente. Faça a leitura aqui, professor. Por gentileza. Peter, you are not like everyone. Peter, você não é como todos os outros, né? Como iguais aos outros. Você não é todo mundo. É. Lembrando que esse like, pessoal, em geral você está acostumado a usar o like como o verbo gostar de. Mas também é o like também no sentido de igualdade, de comparação, certo? Então certamente o guri pediu alguma coisa ali por causa do efeito manada, né? Os coleguinhas dele também tinham a mesma coisa. Ah, mamãe, mas todos têm isso também. Eu quero também. Ela foi e disse, Peter, you are not like everyone. Pedrinho, você não é igual aos outros. Você não é Maria, vai com as outras. Muito bem. E aqui, professor, continue, por favor. Olha o susto que o cara teve, ó. Chill out. Na entrevista de emprego. Olha só. Chill out. You are not late. Chegou lá ali suado, a testa molhada e o gerente falou para ele assim, calma, rapaz, relaxe. Você não está atrasado ainda. O professor, lá naquele slide do Mary, não sei o que lá, Mary, isso aí. Se você ouvir essa frase aí, I am not Mary, vai parecer que ela disse, eu não sou casada, porque Mary também é casada. Ah, legal, professor. Mais um adendo aí, ó. Sendo que no caso de Mary casada, teria mais um R aqui, né? É, mais um R e teria um IED no final, married. Married, ok. Mas ia ficar muito parecido. É, bacana, bem lembrado aqui. Ok. I believe he is not our English teacher. Claro que não. Você já tem dois maravilhosos aqui. Para que é isso daí? Tradução, pessoal. Eu acredito que ele não é nosso professor de inglês. Lembrando que quando você fala English teacher, ficam duas situações possíveis. Quando você falou English teacher, pode ser professor de inglês, que é o caso, e pode ser professor inglês. Poder ser um professor venezuelano, professor argentino, professor uruguaio. Então, professor em inglês também vai ficar English teacher. Por isso que muitas pessoas usam teacher of English, professor de inglês. Ah, porque, por exemplo, professor do inglês de vocês é brasileiro. Como é que fica essa frase em inglês? Your English teacher is Brazilian. Mas aí, no caso, the teacher of English is Brazilian. Também. Boa. Duas situações. He is not happy with the test results. Ele não está feliz com o resultado dos testes. Estudou pouco, não foi garoto. No caso, o teste aí, gente, não é somente teste, tá? Também é prova também. Exame. Olha aí. Será que alguém estudou pouco? Só não pode ser os nossos alunos, né, André? Mas esses aí... Isso. Enfim, também pode não. Não devia não. Formas contraídas do verbo turbina negativa, gente. Olha lá. I am not. Fica I am not. Juntinho ali. Eu tirei o A do que fica aqui na frente e pus uma aposta por lá. O A do are. Aqui, ó. You are not. Fica contraído também. Ó. E aí, eu ainda tenho you aren't. São situações, né? A gente pode escolher qual que quer usar, né, professor? É. Gente, lembrando que a tendência da oralidade é sempre compactar. A natureza funciona através da lei do menor esforço, certo? Então, a tendência é sempre você falar cada vez menos. Por exemplo, na era medieval, as pessoas falavam, nós vamos em boa hora. Esse nós vamos em boa hora foi ficando, nós vamos embora, nós vamos embora, vamos embora, vamos embora, bora. O pessoal hoje diz, bó, 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 bó. Ou seja, a tendência é falar cada vez menos. Então, fiquem acostumados com essas contrações. Não somente na língua inglesa, como francês, italiano, espanhol. Todas as línguas fazem essas contrações também. É bastante comum. Então, é um processo natural das línguas, certo? Inclusive, nós falamos também em português várias palavras que a gente nem percebe que é uma contração de outras e outras palavras. Então, você tendo essa consciência dos fenômenos que acontecem em língua portuguesa, você vai ter também a consciência de poder aplicar esses fenômenos linguísticos em língua inglesa também, certo? Então, você vai acabar compreendendo melhor. Por isso que é importante você aprender uma língua estrangeira. Você aprender uma língua estrangeira, você vai ter o poder de comparar a sua língua com outras línguas. Professor. Ok, então vamos lá. Aqui a forma negativa, como nós já vimos, você pode escolher. Aqui a forma interrogativa negativa. Olá, professor. Então, existe a forma interrogativa negativa, principalmente no chamado question tag, que é o quê? Que é você fazer uma pergunta na afirmativa e no final encaixar esse question tag, ou seja, uma pergunta no final. É como se fosse o nosso né, né? Tipo, você fala uma afirmativa, nós vamos hoje almoçar no shopping. É uma afirmativa. Aí você faz isso no final. Né. Então, esse né transformou tudo essa afirmativa numa interrogativa. It's a good example. Aí é a mesma coisa com o inglês. Você pode usar essa forma negativa, interrogativa, no finalzinho da frase para fazer esse question tag, ou seja, esse adendo que transforma uma frase afirmativa em interrogativa. Olha esse slide aí. I am such a fool, aren't I? Ou seja, eu tô feito um bestão aqui, não tô? Um trouxou a boca, um isole pra cima, cara de bobo. Pois, muito bem. E no final, o question tag que o professor excelentemente explicou pra gente aqui. Essa frase eu não gostaria de ler, professor, mas se o senhor quiser ficar à vontade aí... Isn't he handsome? Ele não é bonitinho? Eu não preciso concordar com isso não, né, professor? Dois negão bonitos aqui, eu vou concordar com a coisa dessa? Pois é. Ele pode ser bonitinho, mas esta camisa dele é muito esquisita. Fala sério. De Augustinho Carrara. E as meninas são os gatinhos, né? Pois é, gente. Do e das também. Dois situações. Pois é. O verbo do é o verbo fazer. A conjugação dos verbos em inglês praticamente não tem. A única questão que existe é... Olha lá. A única questão que existe é que o verbo do, que é o verbo fazer, ele vai ser para as terceiras pessoas do singular. He, she, it. Que o professor Rony fala que é os enxeridos. Em vez de ser do, vai ser das. Ou seja, eu faço, I do. Você faz, you do. Se eu digo, ele faz, eu não vou dizer he do. Eu tenho que dizer he does. Porque entra o S nas terceiras pessoas do singular. Olhando aí no nosso slide, temos o seguinte. Na língua inglesa, do e das são reflexões, são flexões do verbo to do, que é o fazer. E podem ter duas funções. Ou seja, tanto como auxiliar, como o verbo mesmo. Então, o que a gente queria mostrar para vocês era eles como auxiliar, não como verbo, tá? Então, como auxiliar, eles vão desempenhar uma situação específica e eles não têm tradução por isso. Porque eles estão só auxiliando ali. Olha o exemplo. Do you like rock music? Yes, I do. Does she have a sister? Ela tem uma irmã? Yes, she does. Porém, a gente pode usar ele aqui também, ó. De uma forma negativa, em que eles são auxiliares. He does not like chocolate. Ele está comendo frutas que ele não gosta de chocolate. E aqui, ó. Do not understand Chinese. I do not understand Chinese. Eu uso ele, mas ele não tem tradução aqui, ó. Eu não entendo o chinês. É como se ele não existisse. Ele só me mostra em que tempo verbal eu estou, tá bom? Ó. A forma contraída de do not and don't, de does not, doesn't. E aí, para a gente finalizar aqui, does she have a sister? No, she doesn't not. Ou seja, ela tem um irmão. Ela tem uma irmã? Ela tem uma irmã? Não, ela tem um irmão. E aí a gente responde também de uma outra forma, usando o do e o das, tá? Do you like rock music? No. I do not. Ela não gosta. Ela gosta de frevo, né? Bem nosso aqui. Então, pessoal, para a gente finalizar essa aula de hoje, nós temos a forma imperativa e vai nos dizer don't be late. Não se atrase. Esse verbo do aqui, dessa forma bem imponente, tá bom? Professor André, se despeça aqui e vamos fazer nossas considerações finais. Pois é, cheiro para vocês. Tchauzinho. Tchauzinho, pessoal. Nós temos aqui uma atividade que não vai dar tempo da gente passar. Fica para uma próxima, tem problema não. Fica para uma próxima, tá? Abraço aí, gente. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.